Você sabia que hoje, 8 de agosto, comemora-se o dia da instalação do município de Três Lagoas e da Câmara Municipal? Pois é, acompanhe a reportagem. A Vila de Três Lagoas foi criada pela Lei Estadual nº 706, de 15 de junho de 1915, e ainda fazia parte da comarca de Paranaíba, mas emancipada politicamente. Três Lagoas se torna-se município em 8 de agosto do mesmo ano, em 1915. Quando foram realizadas as eleições para a presidência da Câmara Municipal, o historiador Rodrigo Fernandes falou sobre esse processo. No dia 8 de agosto, então, é uma data em que se comemora a instalação do município de Três Lagoas, e também a criação da nossa Câmara Municipal de Vereadores. A cidade é feito projeto, já em 1911 começa a locação, a locação das ruas, o arruamento, o loteamento da cidade. Então, no dia 15 de junho de 1915, como já se era previsto, a formação de uma cidade que fosse sede regional nessa região, no dia 15 de junho, então, é aprovada na Câmara Estadual a criação do município de Três Lagoas. Mas a instalação propriamente dita vai ocorrer no dia 8 de agosto. Então, por meio de telegramas, o então presidente do Estado, que era o Joaquim Augusto Marques, ele vai mandar, através desse telegrama, já a nomeação do intendente municipal, e dos vereadores que comporão a nova Câmara Municipal do recém-criado município de Três Lagoas. Em 8 de agosto de 1915, Três Lagoas oficialmente era instalada, bem como a Câmara Municipal. Na época, foram nomeados cinco parlamentares para compor o Legislativo Municipal. A Câmara Municipal de Três Lagoas tem sua história iniciada em agosto de 1915, época em que a vila de Três Lagoas foi emancipada politicamente da comarca de Paranaíba, em 15 de junho do mesmo ano. A primeira sede do Legislativo funcionava em um edifício, na esquina da avenida Antônio Trajano, com a rua Bruno Garcia, onde funcionava uma agência bancária, sendo que o local era compartilhado com a Prefeitura. Já os primeiros vereadores foram nomeados, junto com o intendente-geral interino. O intendente foi o senhor Antônio Garcia Prado, que era um militar, e ele era dono do serviço notarial já aqui da cidade. E naquela época foram nomeados como vereadores o senhor Gineiros Alves Siqueira, o Oscar Teixeira Guimarães, que era o arquiteto e engenheiro da Noroeste que planejou a cidade, o Antônio de Souza Queiroz, que também era um militar, tinha um daqui que fez parte da segurança, ele era um alférez que era responsável, era como se fosse um delegado já nos primeiros dias de Três Lagoas. O senhor Bernardino Mendes, que era um português que veio para cá, da família Mendes. No último, o senhor Fenelon Costa, que compuseram a Câmara Municipal até o ano de 1920, que foi o primeiro pleito eleitoral da cidade, ocorre no dia 2 de dezembro de 1920, que realmente vai efetivar essa trajetória política de Três Lagoas, com a primeira eleição municipal, que ocorreu no dia 2 de dezembro de 1920. O Legislativo conquistou sua sede própria no ano de 1993, na gestão de Carlos Nunes Zuc, como presidente da Casa de Leis. No bienio de 89 a 90, foi iniciada a construção da sede atual, inaugurada sobre a presidência de Lázaro Ferreira Dutra, no ano de 1993. O número de vereadores foi alterado na legislatura anterior, subindo para 15, sendo eleitos pelo sistema do voto proporcional. O Legislativo contou com este número de representantes até a legislatura encerrada em 2004. Depois, diminuiu o número de vereadores para 10, de acordo com a população de Três Lagoas. Em dezembro de 2009, com base na Constituição Federal, foi aprovada a emenda à lei orgânica do município, alterando de 10 para 17 o número de vereadores em Três Lagoas. No ano passado, novamente, a Câmara aprovou um projeto, reduzindo de 17 para 15 o número de parlamentares. A partir da legislatura de 2025, o Legislativo Municipal passará a ter 15 vereadores. De acordo com o historiador, todos os nomeados na época, antes do período das eleições, eram ligados ao militarismo. Era uma característica também do período republicano, né? O estado de Mato Grosso em si tinha uma importância muito grande, né? Nos primeiros anos ali, no primeiro momento da República, existia uma mobilização política muito forte e a estrutura política do estado também era consolidada a partir dessas relações que se tinha com o governo republicano. Então, o partido republicano, né, ele era muito forte aqui. Então, nesse momento, boa parte, né, grande parte dos presidentes de estado, que eram, então, os governadores atuais, eles eram vinculados aos partidos republicanos. Então, naquela época, também havia aquela questão de você trocar a nobiliarquia do império, né, com os títulos de barão, de conde, para títulos militares de coronéis. Aqui na região de Três Lagoas, né, a questão da própria pecuária, né, da então vacaria, né, essa hegemonia que se tinha, diferente da hegemonia cafeira do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, aqui, então, existiam os coronéis que eram grandes latifundiários e que criavam já naquela época o gado extensivo e que tinham aí, adquiriam esses títulos de coronéis do governo republicano.